Música Chegar esse saco e fazer com que ele chegue na propriedade, na fazenda, no sítio, do pequeno produtor rural é o compromisso do governo do estado. Música São 94 mil pequenos agricultores beneficiados com esse programa de distribuição de semente. O estado investe em uma considerável soma de recursos para dar condição do cidadão, pequeno agricultor, do agricultor familiar, fazer o seu plantio, tornar a sua terra produtiva, ajudar no sustento da sua família, ter o excedente, de maneira que por uma nova Alagoas a gente tem que dar condição das pessoas produzirem. Música Parabenizar o governador pela essa iniciativa de trazer essa cimento, uma cimento de qualidade, uma cimento selecionada, chegando adiantada para acrescentar a nossa agricultura aqui na nossa região. Então, parabéns ao governador, parabéns à sua equipe e parabéns ao nosso agricultor, nós agricultores que estamos recebendo esse benefício do governo do estado. Só precisa, para complementar o nosso risco, nosso bom Deus mandar chuva para nós plantar essa cimento. Música Música Música